Queridos amigos e amigas webespectadores, hoje o nosso programa faz uma homenagem muito especial a esse grande brasileiro que foi o nosso querido amigo acadêmico Ledo Ivo. Falar de Ledo Ivo é falar do amor, é falar da alegria, da espontaneidade humana, da ternura e do valor da amizade, é isso. Ele era muito especial. Quando eu marquei com ele uma entrevista, eu falei pra ele assim, acadêmico, eu vou fazer a sua entrevista na academia, aí no salão no Palácio Petit Trianon, enfim, aonde o senhor escolher aí dentro da academia, ou na biblioteca. Ele não quis. Ele disse, não, não Leda, eu quero te convidar para você ir na minha casa. Eu quero, vou falar até com as palavras dele, eu quero recebê-la na minha casa. Vai ser uma honra tomar um café com você, vai ser uma honra compartilhar a minha vida com você. Então, anota meu endereço e eu quero recebê-la na minha casa, porque você é uma pessoa muito querida, muito especial. Eu tenho muita gratidão por tudo que você fez para a Academia Brasileira de Letras. Você divulgou a Academia Brasileira de Letras, você colocou a Academia Brasileira de Letras no mundo inteiro. Então, essa é a minha admiração por você. E, enfim, é um amigo muito especial. Eu vou pegar o livro dele para ler uma poesia para vocês. E ele era isso. Ele era essa pessoa extraordinária, alegre, espontânea, uma pessoa muito intensa, muito feliz, muito espontâneo, e muito amigo, e muito verdadeiro. Sabe? Quando ele via que alguma coisa não estava bem, ele chegava e falava, olha, Letra, está acontecendo isso, 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 isso. Ele era assim, com todas as pessoas que ele queria bem, com todos os amigos. Ele era espontâneo e tinha essa coisa, essa coisa bacana, né, de sinceridade, de amor pelo próximo. E na entrevista que a gente fez, a gente fez uma entrevista muito bacana, e a maior preocupação dele era esse abismo, digamos, de cultura, de educação. Ele se preocupava, porque ele era uma pessoa que tinha muita juventude, então ele adorava ficar perto de jovens, de moças, mocinhas. Ele gostava de ficar perto de pessoas assim, daquela... E tinha uma criança dentro dele, é isso. Definir o Ledo Ivo era aquela criança que tinha dentro dele. E ele demonstrava, ele passava essa energia, aquela vitalidade de criança. Era um garotão, um garotão intelectual, um poeta extraordinário. E eu vou ler aqui a poesia dele, é uma poesia que... é uma poesia maravilhosa. É uma pessoa... Ledo Ivo, um beijo pra você, querido. Olha, eu coloquei essa roupa aqui, porque você era muito iluminado. Iluminado como pessoa humana. Sabe? Humana. De ética, de caráter, de moral. Isso, porque ele era tudo isso. Ledo Ivo era muito, muito especial, muito fofo. No sentido de lealdade com as pessoas. Esse querido amigo. Porque depois que eu fiz essa entrevista com ele, eu tive vários almoços com ele, eu tive vários cafés da manhã. Inclusive, esse livro tá autografado aqui. Ele autografou pra mim na casa dele. Olha só. E é realmente uma pessoa muito especial. Eu escolhi essa poesia aqui. Feita de silêncio. O amor, esta coisa silenciosa, nada recusa. Te dei esta flor, de orvalho e diamante. Te dei este peixe, do capibaribe. E te dei esta fruta, madura devida. Mulher, criatura doce e agressiva. Fonte de orgulho que mais queres. Te dou, existência e ficas olhando os cardumes de sonhos impossíveis que bordam teus vinte anos incompletos. Mulher, beleza que passa, encontro com a morte, fanfarra de outono. Seu amor foi feito para que eu te amasse. Por que não te entregas aos seus mágicos e fluvios? Fala, princesa. Debruça sobre mim a graça de teus olhos, que nunca perdem essa violenta maneira de amar fitando. Fala, sopro do vento, pedra. Canta, visita, forma, junto à janela. Lembrança de luz que a poesia inunda. O amor, esta coisa feita de silêncio, nada recusa, embora nada tenha. Que coisa fantástica, né? A profundidade dessa poesia. Esse foi realmente um genial poeta. Porque cada palavra dele é de uma profundidade, de uma coisa assim, visceral. Exatamente. A poesia do Ledo Ivo, ela entra no nosso âmago, nas nossas entranhas, exatamente, da alma. E esse era esse grande querido, querido, porque ele era agitado, irreverente, aquela coisa. O Ledo Ivo era um furacão. Falava pelos ouvidos, pela boca, mas era aquele poeta. Ele estava se manifestando. A sua efervescência de vida, de poesia, de juventude e de amor à vida. Descanse em paz, meu amigo. E olhe por nós de onde você estiver. Porque ele era uma pessoa profundamente humana. Humana. E era um fanfarrão. Adorava uma farra. Tomar um bom vinho, um bom uísque. Prozear muito. Mas ele tinha aquela coisa, aquele cuidado com as pessoas. Isso. Ele se preocupava muito com a juventude desse país. Que está nesse imenso abismo de educação. Sabe? Então nós precisamos pegar a poesia desse acadêmico aqui e colocar nas escolas públicas desse país. Não só a dele, como o dono de Antônio Lindo, de Josué Montel. Pegar os livros de Jorge Amado, colocar para as pessoas lerem, para as crianças lerem nas escolas públicas. É isso que nós temos que fazer, minha gente. Senhores políticos. É isso que a gente precisa fazer. É dar cultura para esse povo. Porque não é possível a gente continuar nesse abismo que estamos vivendo, a educação desse país. Lindo e Ivo. Que Deus e os anjos te recebam aí num brilho. Porque ele brilhava como pessoa humana. Aquela irreverência. Efervescente. Mas ele brilhava como pessoa humana. Então eu até coloquei assim, brilho, porque ele ia gostar de saber que eu homenageei ele assim. Nada de tristeza. Porque ele era extremamente alegre. Ele era extremamente comprometido com a poesia. Com a poesia e com a vida. Então definir o Ledo Ivo é aquela, digamos assim, como é que eu vou explicar para vocês. Como é que eu vou definir melhor esse querido cara. Nossa. Ele me contou a vida dele toda. Desde o começo da carreira dele. Dos percalços que ele passou. Enfim, o Ledo Ivo é uma memória viva da história, da cultura desse país. E então, me fugiu da memória agora aqui. Mas ele falou uma coisa para mim muito legal. Que agora eu ia falar e acabei esquecendo. Não estou conseguindo lembrar aqui, mas realmente ele era muito, muito querido. Muito especial. Nos vai fazer falta. Não há dúvida disso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a poesia do Ledo Ivo, ela não deve ficar silenciosa nos nossos corações. Nos corações, nos corações dos amigos e das pessoas que tiveram esse privilégio de conviver com ele. Porque ele, quando ele gostava de uma pessoa, quando ele admirava uma pessoa, ele chamava logo para ir na sua casa. E na época da entrevista, eu não tinha, assim, eu conhecia ele, mas eu não tinha intimidade, assim, com ele, de ir na casa dele. E aí ele quis essa intimidade. Tanto que ele disse, eu faço questão de recebê-la na minha casa. Para um café da manhã, para uma manhã de entrevista. E foi o que aconteceu. E, então, ele era uma pessoa que estava, assim, um pouco longe de mim. Mas ele acompanhava tudo o que eu fazia dentro da academia, pelos acadêmicos, fazendo matérias, entrevistas, divulgando a academia. E tinha uma profunda gratidão por isso. Isso tem que falar aqui. Isso é maravilhoso. E aí, quando ele me chamou na casa dele, ele disse para mim. O que você fez para a academia, nenhuma emissora de televisão desse país fez o que você fez, Leda. Com toda a tua, digamos assim, a tua limitação. Porque você, Leda, você pegou a Academia Brasileira de Letras e jogou lá em cima, na mídia, como a Academia Brasileira nunca teve. E eu quero que você saiba que eu te dou valor por causa disso. Porque isso é muito especial. E a gente percebe que você faz isso sem nenhum interesse. E é verdade. Quando eu me candidatei à Academia Brasileira de Letras, eu me candidatei. Não, eu não tenho essa coisa, esse interesse. Ah, eu vou ganhar e eu vou ser acadêmica. Não, não é isso. Eu não tenho essas vaidades. É isso que eu... Eu não tenho isso. Se eu ganhar, que coisa boa, que bom. Claro, eu vou me candidatar na vaga dele, não há dúvida disso. E do céu, de onde tiver, que me ajude, que os acadêmicos aí votem em mim. Agora, eu não... Sinceramente, gente, eu acho que participar... Isso que é importante pra mim. O importante é eu participar. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, eu não vou ficar triste, não vou ficar chateada. Vocês estão me entendendo? Sabe? Então, e na época, eu comentei com ele que eu tinha me inscrito na cadeira do Antônio Linto, em outras cadeiras. E aí, depois, o nosso querido amigo Ivan Lessa, deu um apoio pra mim, que os acadêmicos teriam que me eleger. Bom, seja o que Deus quiser, seja o que a academia achar legal. Se a academia achar que deve, digamos assim, me eleger, eu vou me inscrever. Mas, veja bem, eu, meu interesse é só participar. Agora, se eu ganhar, vai ser muito bom pra mim. Porque eu vou conseguir, digamos assim, me empenhar ao máximo pra ser uma acadêmica muito atuante e fazer tudo o que a academia determinar. Porque lá tem uma ordem, tem uma presidenta, tem um presidente, enfim. E parece que agora vai mudar de presidente, não sei quem vai ser o presidente. Agora, então tá aqui a minha homenagem pra esse querido amigo que nos deixou e que vai nos deixar fazer muita falta e nós vamos sentir muito saudade dessa alegria, dessa irreverência dele. Mas isso tá aqui dentro, na nossa memória, no nosso coração. Enquanto em vida, ele foi uma pessoa que nos amou e que se doou. E uma pessoa que teve muita gratidão. Porque quando ele me chamou na casa dele, ele disse Eleta, eu te chamei aqui porque eu queria te agradecer. Como você foi especial pra academia. Como foi bacana o teu trabalho de elevar a Academia Brasileira de Letras através do teu jornalismo criativo, inteligente. Então eu quero te agradecer. Isso foi muito importante pra todos nós. E apesar das tuas limitações, que você luta muito, você trabalha muito pra fazer um jornalismo de cultura, você conseguiu isso. E isso tem um valor muito grande pra todos nós. Ele falou em nome de todos os acadêmicos. Eu achei isso muito bonito, esse gesto dele. Muito bonito isso. E eu me senti, olha, eu me senti muito grande. É exatamente isso. Mas eu me senti grande como pessoa humana. Porque quando eu, quando eu fui fazer todo um trabalho jornalístico na academia, o meu interesse lá era prestigiar, era conviver, e era assim, dar o devido valor que aqueles queridos e sábios acadêmicos têm. E que o Brasil precisa. Ó, cada vez mais. Ó, o povo brasileiro, porque a academia do povo brasileiro é do Brasil, tem que cada vez mais valorizar. Porque lá é uma casa muito importante. Casa de Machado de Assis. Então, então é isso. Eu tô sendo aqui espontânea. Vou me candidatar na vaga, sim, desse querido Ledo Ivo. E que Deus o tenha na mais infinita e brilhante luz. Porque ele era isso. Enquanto foi em vida que ele brilhava. Aquela, ela é agitada. Sabe, falava, falava muito, falava pelos cotovelo. Mas era uma criatura, assim, de uma, de uma, de uma energia e de uma bondade. Uma bondade enorme. Ele era muito, uma pessoa muito boniníssima. Sabe? Então, vai fazer falta. E outra coisa. Pra dar conselhos, então, olha, não conheci pessoa mais querida nessa vida a nível de conselho. Porque ele tinha resposta pra tudo. E ele tinha aquela coisa, assim, sabe, de ti. Ele era muito, bom, não vou falar muito aqui, mas, sabe, que é uma homenagem pra ele. E eu também não vou ficar triste, porque ele era muito, muito, muito alegre. E muito fofo. Então, um beijo grande pra você, querido. E com muita espontaneidade, amor, pela literatura brasileira, pela arte, pela cultura do Brasil. Eu volto no nosso próximo programa. Um beijo, meu amigo. Fica com Deus aí. Nos protege aqui. Tchau. Até o nosso próximo encontro. Aqui.